Um coquetel marcou o lançamento de uma inusitada grife, a colcha de retalhos. As costureiras responsáveis pela confecção de bolsas e roupas serão 40 internas do conjunto penal feminino. As mulheres vão receber aulas de costura através de oficinas implantadas nas unidades prisionais pela escola de moda. O projeto é realizado pelas voluntárias sociais da Bahia em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O objetivo da ação é a ressocialização das detentas. A questão da ressocialização para nós está resumida em uma situação de educação pelo trabalho. É uma situação em que as internas e os internos vão ter que ter uma qualificação profissional, elevação de escolaridade. E, terminada a pena, ele ter um acompanhamento como egresso pela Fundação Dom Avelar no sentido de estar montando o negócio. Eu acho que esse projeto vai fazer com que a autoestima delas fique cada vez melhor, se sinta mais gente, mais incluída dentro da sociedade. Porque na hora que elas saírem de lá e tiverem um ofício, poderem estar fazendo já roupas, atendendo a confecção, com certeza elas não vão mais entrar nessa errada. Essa é uma iniciativa que visa não só elevar a autoestima das nossas internas, mas mostrar para elas que existem outros caminhos.